Cada manhã é como uma nova reencarnação neste mundo. A cada manhã, temos uma nova chance de sermos nós mesmos, e não meramente ecos de nossas próprias fixações ideológicas do passado. As tendências e hábitos, as atividades físicas e mentais que trouxemos ao longo do nosso próprio passado, se estabelecem e se solidificam no que chamamos de nosso ser pessoal, nossa individualidade, nosso ego. Este é o ego que erroneamente julgamos ser nosso ser real. Este é o ego ao qual a memória nos ata. Esta é a parte ilusória de nossa personalidade dual. Esta é a parte conhecida de nosso ser. E isto que conhecemos é uma mera sombra lançada pela parte desconhecida que é infinitamente maior. Ela se move de um corpo terreno a outro, de um sonho a outro, por meio da fantasmagoria da existência, sem despertar para a realidade. Todavia, a vida não permitirá que essa combinação seja mais que temporária. E nós continuaremos mudando com o tempo. Nós nos identificamos com cada uma dessas mudanças. Por sua vez, sempre achando que elas são realmente nós mesmos. Somente quando acalmamos essas atividades e nos retiramos desses hábitos por um breve período, em meditação, é que afinal descobrimos, pela primeira vez, que eles não constituem o nosso verdadeiro eu. Na verdade, eles então são vistos como o nosso falso eu, pois é só então que descobrimos o ser interior, que é o verdadeiro eu, escondido e encoberto por esses velhos hábitos. Ai de mim! Tão fortes são os seus poderes seculares, que nós logo lhes permitimos reassumir suas formas tiranas sobre nós e em seguida nos tornamos novamente vítimas da grande ilusão do ego. Somos prisioneiros de nosso ego porque somos prisioneiros do nosso passado. Aqueles que recorrem com frequência a pensamentos do seu passado acabam presos por ele e são mantidos prisioneiros do ego. O remorso por pecados cometidos e a autopiedade por ser a vítima do pecado dos outros ambos são logo exagerados e criam mais obstáculos a serem superados na busca. Se conseguimos desapegar-nos das reivindicações das memórias passadas e das antecipações de resultados futuros conseguiremos desapegar-nos do ego. O que quer que ajude a conduzi-lo para além da tirania do ego seja uma ideia ou uma situação um estado de espírito induzido ou um serviço particular vale a pena tentar. mas a liberdade será mais fácil e o resultado mais bem-sucedido na medida em que você consiga se liberar de sua própria história passada. Neste momento liberte-se do passado liberte-se do ego cada respiração é uma chance para renascer espiritualmente. mas para renascer em uma nova vida é preciso morrer antes de morrer. O ego é uma estrutura construída a partir de tendências são apenas hábitos e experiências desenvolvidos em um padrão específico mas no fim tudo isso não passa de um pensamento ainda que um pensamento forte e contínuo. O ego pessoal nada mais é do que a totalidade dos seus pensamentos. se você anotar cada pensamento que lhe ocorre ao longo do dia e somar todos eles isso formaria a sua personalidade. Se não houvesse pensamentos não haveria um ego pessoal. Silenciar os pensamentos é silenciar o ego em todos os aspectos. A tendência última da evolução humana é por intermédio e para além da personalidade como a conhecemos agora. Devemos encontrar-nos novamente em uma individualidade mais elevada a alma. Para alcançarmos isso as características mais baixas devem ser lentamente desprendidas. Nesse sentido nós realmente morremos para o eu terreno e nascemos novamente no verdadeiro eu. Essa é a única morte verdadeira que nos aguarda. a toda pessoa é oferecida essa chance de viver novamente não apenas uma vez mas quantas forem necessárias para trazê-la de volta a seu ser mais divino e a nele estabelecer-se. Na verdade você está sendo chamado a morrer para o seu ego a retirar de sua vida desejos e paixões ódios e ambições e a aprender a arte de viver em total independência das coisas externas e em total dependência ao seu verdadeiro eu. Este é o mesmo chamado de Jesus quando disse aquele que perder sua vida a encontrará. assim os pesares da vida nesta terra não são mais que um meio transitório para um fim eterno um processo pelo qual temos de aprender a como ampliar a nossa consciência do eu pessoal para o verdadeiro eu espiritual. Há apenas uma razão para estarmos aqui na terra que é descobrimos o nosso verdadeiro eu espiritual. nosso verdadeiro ser interno. A não ser que o consigamos nós voltaremos aqui repetidamente e sofreremos até consegui-lo. Então chega uma hora em que o homem velho tem que virar as suas costas para o passado pois ele está se tornando um estranho e um novo homem está nascendo. Memórias obstruiriam esse processo. A mente deve continuar gradualmente separando-se de suas antigas ilusões seus preconceitos alimentados pelo tempo raramente consciente de qualquer progresso até que em um fatídico dia a verdade triunfe abruptamente em um vívido lampejo de iluminação suprema. Um dia o misterioso evento chamado por Jesus de nascer de novo acontecerá. haverá um sereno deslocamento do falso eu para o verdadeiro eu. Virá no segredo do coração do discípulo e virá com um poder irresistível ao qual o intelecto o ego e o animal dentro dele podem até resistir mas resistirão em vão. quando você realmente começa a se conhecer quando você experimenta o maravilhoso toque do impalpável você se sente verdadeiramente vivo. Nesse momento abençoado você se encontra livre como nunca antes pois se encontra sem as perplexidades do intelecto e sem as maquinações do ego. Nesse breve intervalo em que você se sente na presença do verdadeiro eu em que a benevolência a paz e a sabedoria se tornam viva realidades eternas ao invés de meras palavras zombeteiras a pequenez da vida desaparece e uma grandeza sagrada a substitui. Este é o destino do ego. Ser elevado ao verdadeiro eu e lá extinguir-se ou mais corretamente transcender-se. Mas como o ego não vai deliberadamente acabar com a sua própria vida algum poder externo deve intervir para realizar essa elevação. Este poder é a graça e esta é a razão pela qual a aparição da graça imperativa. Muitos falharam em se desidentificarem de seus pensamentos apesar de todas as tentativas. Isto demonstra sua dificuldade não a sua impossibilidade. Em tais casos somente a graça os liberará de suas cadeias de pensamento. Não haveria esperança de sairmos dessa nossa posição egocêntrica se não conhecêssemos essas três coisas. Primeiro, o ego é apenas uma acumulação de memórias e uma série de desejos. Ou seja, o ego é apenas um pensamento. Ele é uma entidade fictícia. Segundo, a atividade pensante pode chegar a um fim através da quietude. Terceiro, a graça, a radiação do poder além da pessoa está sempre reluzindo e sempre presente. Se deixarmos a mente se tornar profundamente quieta e profunda observadora do instinto de autopreservação do ego, abrimos a porta para a graça que então nos sorve amorosamente. O pré-requisito indispensável é a auto-entrega. Submeta-se como uma taça vazia a ser preenchida pela graça e pela intuitiva orientação do verdadeiro eu. não desista dessa meta não se satisfaça com uma espécie de vida que é metade uma coisa metade outra mas se essa meta nos parece distante demais ou a escalada nos parece muito íngreme o que deveríamos fazer? faça o máximo que você puder para avançar se lhe faltar força para percorrer todo o caminho então percorra apenas uma parte a tarefa do buscador espiritual é abrir caminho remover obstruções e adquirir concentração e então a união dessas atividades fará com que a graça do verdadeiro eu possa atingi-lo a graça está sempre aqui disponível para todos através da graça os erros do passado podem ser esquecidos de modo que a cura do presente possa ser aceita na alegria dessa graça o sofrimento dos velhos erros pode ser banido para sempre então não retorne ao passado viva apenas no eterno agora em sua paz amor sabedoria e força isso é liberdade é liberdade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto